A cara da mídia corrupta, Rock Marques, que não sai do chat, inclusive, velho. Deve estar vendo agora. Eles não utilizam todo mundo no nosso chat, pra falar no nosso chat, pra estar lá. A gente ativa todas as proteções de exigir cadastro por e-mail, de exigir pra galera validar, pra estar lá conversando. Não faz o menor sentido a gente fazer qualquer tipo de uso disso. Não só é legal... Rock Marques, Rock Marques travadão aqui, né? Caralho, mano, ele tá pausado aqui, mano. O e-mail é do admchau, arroba de e-mail.com Admchau. Shaolin, né, se escreve exatamente com S-H-O. Isso quer dizer que o e-mail é dele? Até então, não. Até porque, quando eu entro no perfil aqui do Shaolin do Twitter, ele fornece outros dois e-mails. O shaolin, arroba btsbrasil.tv E também o shaolin, arroba bsproject.com Então, galera, não dá pra afirmar que o e-mail é do Shaolin, né? Na verdade, dá. Indo no Instagram, pelo celular. Inclusive, eu tô gravando aqui a minha tela agora pra mostrar, mano, pra vocês, sem corte nenhum. E é só pelo celular, né? Aqui pelo navegador não aparece. Mas, enfim. Vamos pesquisar pelo perfil do Shaolin, que inclusive já tá na minha tela. Eu já tinha feito o teste, né? Mas, ó, histórico aqui, ó. BTS Shaolin. Esse é o Instagram oficial do cara. Tem a opção de seguir. A opção de mandar uma mensagem pro mano. E tem aqui um e-mail de contato. Quando eu clico nesse e-mail... Mensagem pro mano. A-D-M-SHAO. Arroba gmail.com E... Que acabou. Ah, sim, velho. Eu tinha percebido que tem alguns padrões meio estranhos, tá ligado? Tem alguns padrões meio estranhos. Mas, agora com essa parada aí, né? Eu não sei, mano. Tem uma questão de leve aqui. Que é uma questão que, tipo... Alguém pode ter botado o e-mail do cara, mas pra fazer a compra não precisaria com que ele tivesse verificado, tipo, criado uma conta com o e-mail, entende? Tipo assim, alguém poderia ter comprado os bots e só botado o e-mail de referência como o e-mail do cara, tá ligado? Mas, com certeza, são movimentos meio... São movimentos aí que eu já tava achando um pouquinho estranhos, mano. Mano, eu queria falar só uma coisa aqui. Não é nem sobre esse... Quer dizer, eu vou falar algumas coisas. Mas, mano, não é nem sobre esse rolê se a BTS, na verdade, é BOTS ou não, velho. Mano, eu queria aqui deixar um salve pro meu mano injustiçado à frente do seu tempo. Vitor Estival, mais conhecido como Eleitor. Mano, eu juro pra vô... Não é nem o VVV, mano. Esse bonde de bots. Mano, o Eleitor. Mano, há 3, 4 anos atrás, mano, foram inúmeras as vezes que eu tava numa mesa de bar com o Eleitor. E, mano, o Eleitor entrava em monólogos de 30 minutos sobre como um monte de gente tava usando o bot. E aí eu ficava... Pô, Eleitor, sei lá, o cara tá crescendo, mano. Pô, Eleitor, caramba, o cara tá mandando bem. Você tem que focar no seu. Ô, Eleitor, você tá brisando nisso aí. Michel, eu tenho certeza. Tá todo mundo usando o bot. Que número é esse? E ele ficava... Mano, ele ficava meia hora, meia hora, meia hora. Então, assim, uma coisa não é fato. Se a BTS comprou ou não, não sei. Mas uma coisa é fato. O serviço existe, né? Agora, a comunidade de CS, ela tem dono? Mano, a comunidade de CS não tem dono, velho. A única questão é, a comunidade de CS está junta, está tranquila e está reunida há alguns anos, tá ligado, velho? E, às vezes, as pessoas não perceberam tanto isso. E elas acharam ou acham que se elas fizerem algo contra e se posicionarem como sendo ante isso, elas vão conseguir uma porcentagem muito grande das outras pessoas que não gostam. Só que essas outras pessoas que não gostam é muito pouco, entendeu? Ah, falou, falou e não entendeu nada, não tô entendendo. Cara, eu vou desenhar, velho. Existem pessoas que acharam ou que achavam ou que ainda estão achando que a comunidade de CS é um X e que a porcentagem que não gosta do que a gente faz, ela é metade. Ou ela é 30%, ou ela é 10%, ou ela é 20%. Só que ela não é isso, tá ligado, velho? Ela é muito pouca. O que a gente faz dentro da comunidade de CS é algo que ninguém faz no mundo inteiro, tá ligado? Ninguém consegue fazer o que a gente faz aqui no mundo inteiro. Inteiro. Não tô falando de um país, eu tô falando do mundo, não tô falando de um continente, tá ligado? O que a gente faz no CS brasileiro e o que a gente fez nos últimos anos, os caras não conseguem fazer no mundo inteiro. E aí, tem pessoas que acham, pô, mas dá pra fazer isso, dá pra replicar isso. Ou então, dá pra pegar todo mundo que não gosta e colocar essas pessoas que não gostam no mesmo patamar das que gostam. E aí, nisso, você vai descobrir que talvez não seja tanto assim, tá ligado? E isso daí acaba gerando o que tá gerando agora. Agora, fica essa briga que tem pessoa brigando contra ela mesma, velho. Tem pessoa brigando sozinha, tá ligado, velho? Tem pessoa que tá numa loucura. Então, é isso. E eu sei que hoje eu estou num lugar onde, velho, é o ponto, é o point, né? Aqui é o point, é o point de encontro, velho. O cara quer vir, aí quer fazer a piadinha que ele recebeu no WhatsApp, aí ele quer ver o clutch do Lucãozzi. Aí, quem perder aqui é Bagri, tá ligado? Quem é o Bagri? É o Lucãozzi com 5 de HP ou é o Doc que vai morrer pro cara com 5 de HP? Eu não sei, vamos descobrir. Mas aí, de repente, tem um cara muito bom. E, de repente, não é nem o Lucãozzi, nem o Doc. De repente, a culpa é minha. Porque esse round é do Lucãozzi. Ó, ó. Ziquei. Tá vendo? A culpa é dele. A culpa é do Doc. A culpa é minha. E tá tudo bem, velho. Tá tudo bem. Cê viu? Eu achei que o Lucãozzi ia aparecer e matar o cara de lado. A culpa é do Lucãozzi? Não, o Lucãozzi tá aí, velho. Gênio. Ô, Veter, tu vai ter que fazer sim entre pra nós, velho. A verdade é essa? Fazer, então tá bom. Me dá essa mola aí, Veter. Me dá essa mola aí. Beleza, faz teu nome, irmão. Tá molocando de novo. Ai, me amostou. Pega a Bang, pega a Bang. Bang. Vamos agar. Bora. Ai, eu sei. Tem tapete, rapaziada. Entra no meio. É vocês. Entraram lá. Entraram lá. Dois aqui no meio, vou matar. Ah, caga, newbie. Dois bombes, dois bombes. Aí mesmo. Um, toma um Hs. Ah...